Vamos fazer um pequeno teste para ver se elas sabem o que é que a outra gosta. Pode ser? Então, a primeira pergunta é... Qual é a cor favorita? Portanto, qual é a cor favorita? Ou seja, cada uma escreve da outra, não é? Será azul? Será vermelho? Será vermelho? Já está? A avó já deu o palpite? Será que acerta? Será que não acerta? Então vá. Onde é que está a Daniela? A Daniela é para ler as respostas. Diz os nomes. Portanto... A Ana diz que é vermelho. É verdade? Você gosta de vermelho? É a sua cor favorita? Por agora pode ser. Por agora pode ser, não é? Uma sala de palmas. E agora ao contrário. Pode ser ou não? Pode ser. Não, tem que ser a verdade. Não, tem que ser a verdade. Ah, então é por isso. Estás a ver? Uma sala de palmas para as duas. Então pronto, agora é uma coisa muito fácil. É uma coisa muito fácil. Qual é o futebol? De uma e de outra. Isto é fácil. Então, como é que são os nomes? Suzana e Anabella. Exatamente. Suzana e Anabella. Então, a Suzana... Ah, estou me dizendo assim, não combina. A Suzana... Acertou? Acertou? Exatamente. Ah, depois fiz a resposta. Claro. Ora, então acertou. Pronto. Não, mas não se vai embora. Isto agora vai ser mais difícil. Agora apaga-se. E agora vamos perguntar qual é a comida favorita de uma e de outra. A comida favorita. Eu, por exemplo, a comida que eu mais gosto é a sopa de tomate. Pronto. Então, mas não sou eu que estou aí sentado. A sorda. A sorda de alho, cresce o corpo. Não, mas não sou eu. A Bela é a comida favorita da Bela. Ah, fala lá, onde é que estás com a fusa? Traga-me mais um copinho. Bela, qual é a comida favorita? A sua? A sua. Comida à fusa. Olha. A Susana diz que é bacalhau espiritual. Susana, qual é a tua comida favorita? Bacalhau com rapas. Olha, sacou! Estás a ver? A Bela é a mais amiga da Susana. Nem pesco a nata. Não é bacalhau. Então. Mas estava lá as natas, já é meio caminho nada. É que a outra do bacalhau espiritual, para a cozida à portuguesa, não tem nada a ver. Não é a mistura do bacalhau pessoal. Qual é que é o destino de férias que uma e outra gostava de ir? Isto está tudo comprado. Não, mas não. Está comprado, não. Está comprado. Mas eu não vou parar. Não vou morrer. Isto é muito abatota junta. É um destino, é um destino. Pode ser cidade, pode ser câmbio. Mas não metas vales d'água, está bem? Daniela, qual é o teu destino favorito? Porque aqui das vistas há boas. E está? Turquia! Salve de palmas! E agora, como é que é o nome? Desculpe-me. É de Inês. Inês. Qual é? Está bem? Turquia. Ah, Turquia, Turquia. Mas qual é? Salve de palmas para elas, que elas estão ali. Elas estão em sintonia. Elas estão em sintonia. Então vai, e agora o que é que a gente lhes pergunta? O que é que a gente lhes vai perguntar? Então vamos perguntar, vamos perguntar assim. O que é que elas gostam mais? Gostam mais de sapatos ou de malas? Andréia. Inês está sempre a mesma malda. Inês, qual é? É sapatos ou malas? É sapatos. É sapatos. E a Daniela disse que eram o quê? Sapatos. Daniela. É o quê? É sapatos ou malas? É sapatos. Pronto. É sapatos. É sapatos. Salve de palmas para elas. Boa. Então pronto, agora vou perguntar uma coisa assim mais íntima. Mas isto é uma brincadeira, claro. Então, quantos namorados uma e outra tiveram? Não. Vocês... Não. Estão namorados. Estão namorados. Namorados. Pronto, a Inês. A Inês diz quantos namorados a Daniela teve. Não. Mas vocês não podem combinar a resposta, então. Vá, tenho que saber o número. Já está, Daniela? Inês, quantos namorados tiveste? Dois. Daniela, mostra o quadro. Dois. Acertou! Sala de palmas. Está tudo combinado, está tudo combinado. Daniela, quantos namorados tiveste? A Daniela está... Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Daniela, quantos namorados tiveste? Foram dois, foram três. Mais dez. Foram três? Foram três, não foram. Foram três, foram. Foram três? Foram três namorados. Salve-me, vamos para as duas. Aplausos. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado.